Hoje eu trouxe pra vocês o passo a passo desse corte short bob muito lindo, tá? É um curtinho que não sai de moda. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Raquel e sou cabeleireira. E trago vídeos aqui com técnicas descomplicadas pra te ajudar. Então, já convido você a vir fazer parte desse canal. Ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Então, vamos embora pro vídeo. Esse é um corte short bob de bico, mas no canal tem um short bob sem bico, tá? Pra quem aí não gosta muito de bico. E eu começo aí fazendo uma divisão de orelha a orelha, tá? E a parte de trás eu vou dividir em duas, tá? Vou fazer aí a parte de trás dividido em duas partes. E depois, quando eu for cortando, eu vou ali tirando as seções e vou fazendo o corte. Continuando o corte, tá? Essa divisão, ela é feita acima do osso occipital, tá? Pinteia bem esse cabelo. Deixa ele bem coladinho no pescoço, tá bom? E a gente vai fazer aí a base, tá? A base eu venho cortando do centro, tá? Do meio ali, ó. Pra as laterais, tá bom? Com uma leve inclinação em direção ao ombro. Pra formar aquele bico chique. Então, pra que forme esse bico, a gente vem cortando do centro em direção ao ombro da cliente. Pra que forme esse bico, tá? Fazendo sempre uma leve inclinação com a tesoura na diagonal pra baixo, tá? Em direção ao ombro, tá bom? A parte do centro sempre fica mais curta, como vocês estão vendo. E a parte da lateral fica um pouco mais alongada. Que é pra dar esse caimento mais alongado, assim, na lateral. Vai penteando e deixando essa base o mais limpo possível, tá? Se você quiser, você já pode desfiar a nuca pra tirar o peso, tá? Ou deixar pra fazer isso no final, como eu fiz, tá certo? Aí, você faz todo um acabamento. Se você tiver aquela maquininha, né? De fazer acabamento, você também já pode vir utilizando ela aí. Deixando essa nuca bem arredondadinha, bem bonitinha, tá? E aí, você já pode fazer o acabamento e desfiar essa nuca, dando mais leveza, tirando o peso. Porém, eu deixei pra tirar o peso desse cabelo todo no final, tá? E sem segredo, todo o restante do corte é feito a 45 graus, tá? Não tem segredo nenhum. A mecha guia é mecha guia móvel e as divisões são na vertical, com inclinação da mecha a 45 graus. E é só fazer a cópia uma das outras, como eu estou fazendo aí, tá? E uma dica muito importante. A mecha que vai ser cortada não pode ser muito grossa, tá? Ela tem que ser mais fina pra poder ter uma certa transparência. Pra que você consiga ver a mecha guia, tá? Então, é muito importante. Pega uma mecha mais fina, tá? Não pega uma mecha muito grossa, que isso empata você de ver a mecha guia. E aí, a gente vai seguindo, cortando esse cabelo e sempre revisando, tá? Vocês veem que eu vou e volto, tô sempre ali olhando, ó. Vendo se tem uma pontinha passando, vou tirando, tá? Eu gosto sempre de tá repassando, limpando, né? Pra me ajudar no acabamento final desse corte, tá? Pra quando eu for fazer o acabamento desse corte, não ter lá muita coisa pra tirar. O que a gente vai tirar mais é aquele peso, aquela marcação que fica, né? Fazer aquele refinamento final pra que o corte fique impecável. Eu retirei mais uma seção. Começo sempre pelo meio, tá bom? Vai limpando ali a sua área de corte, como eu fiz aí, ó. Pra os cabelos não ficarem atrapalhando ali na hora de cortar, tá? E sempre se guiando ali, ó, pela mecha guia, tá? Ó, eu vou sempre cortando ali, ó, fazendo a conexão, tá? Conectando a mecha de cima com a mecha de baixo, tá bom? Ó, tirando só o que passa, tá bom? Não tem segredo, ó, na vertical, minhas mechinhas estão. Venho sempre mecha móvel, tá certo? E sempre conectando a minha mecha de cima com a mecha de baixo, tá? Não tem segredo. É um corte fácil de se fazer. E fica muito bonito, e é um corte que não sai de moda, né? É sempre tendência, ele tá sempre aí na moda. Muito, muito lindo. E vocês repararem, vocês vão ver a dica que eu dei a vocês. Que a minha mecha, ó, que eu pego pra cortar, ela é transparente. Que vocês conseguem perceber, ó, que ali eu consigo ver bem nitidamente a minha mecha guia, tá vendo? Eu não me atrapalho no corte, porque eu consigo ver a minha mecha guia muito nítida, tá? Dá pra até ver do vídeo, ó. Tá vendo ali? Eu consigo, porque a mecha que eu pego pra cortar, eu pego uma mecha mais fina. Ela me dá uma transparência suficiente pra que eu consiga ver a minha mecha guia, tá? E pra que eu consiga cortar com mais segurança, tá? E pra que todas as mechas saiam na mesma altura, né? E no mesmo alinhamento, tá bom? Então, sempre observa isso. Soltei mais uma seção, ela tem muito cabelo. Vocês estão vendo que ela tem muito cabelo. A gente solta mais uma seção e vem ali, ó. Conectando a parte de cima com a parte de baixo. Vocês veem aí, ó, que é muito pouquinho que sai, tá vendo? É só a parte que sobra, tá? Que você vai cortar e vai fazer ali, ó, a conexão. Vocês veem que fica uma diagonal perfeita, bem limpinha. Tanto da parte de cima, quanto da parte de baixo, ó. Que já está cortada. É uma conexão que você vai fazer, tá bom? E aí, o corte vai fluindo perfeitamente, tá? Olha só que lindo que vai ficando. Vocês vão ver o alinhamento depois. Aí, quando ela abaixa a cabeça, já dá pra ver aquele alinhamento, né? E aí, mais pra frente, dá pra ver melhor ainda, tá? Quando eu for virando ela, dá pra vocês verem bem melhor. Mexa a guia móvel, né? Tô relembrando aqui a vocês. E conectar a mecha de cima com a mecha de baixo, tá bom? Sempre posicionando de olho, sempre na posição da cliente, tá? Ela não tem noção, tá? Ela tá sempre ali conversando. Você tá conversando com ela, ela conversando com você. E ela vai sempre tá mexendo a cabeça, saindo da posição. Então, sempre vai olhando a posição, tá? Da cliente, da cabeça da cliente, tá? A última seção da parte de trás, ó. Levanta 45 graus e conecta a parte de cima com a parte de baixo, tá? Veja só como é fácil. Não tem nada difícil, tá bom? Ó, conexão, tá certo? Linhas verticais, tá? Mexa a 45 graus e conecta, tira ali o que passa, tá certo? Esse corte fica muito, muito lindo. Vocês viram aí, quando ela abaixou a cabeça, o alinhamento que o corte já está. Já está lindo ele molhado. Imagina ele depois de feito o refinamento, né? Todo o acabamento, tá certo? E depois dele todo finalizado. Fica muito, muito chique, muito lindo. E eu sigo ali cortando, tá? E depois eu venho fazendo conferência na parte de trás. Vocês veem que ela tem muito cabelo, ela não tem pouco cabelo, tá? Mas é um corte que é muito lindo e ela sempre usa esse mesmo corte. Ela gosta muito desse corte. E realmente é um corte muito lindo que não sai de moda de jeito nenhum. Ó, eu venho sempre penteando ali, ó. E acertando a minha base, tá? Sempre, pra ver ali se tem pontinha passando. Eu vou sempre revisando ali, ó. Como vocês estão vendo. E vocês já estão vendo o caimento desse cabelo. A inclinação que ele tá na lateral, né? O meio bem levantadinho. E a parte da lateral bem inclinadinha. Formando aquele bico. E vocês veem que é um bico mais discreto, né? Ó, vem sempre penteando ali, ó. E sempre limpando, tá? Quem tem aquela maquininha, como eu falei no começo. Vai ajudar muito e também tem que saber usar, né? Aí, vai ajudar muito. Se você não tem, vem fazendo assim, como eu tô fazendo. Aí, eu tô fazendo a conferência do corte, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Vendo se tem ali alguma pontinha, né? Tô fazendo toda uma conferência. Agora, eu venho fazendo uma conferência na horizontal, tá? E vendo ali se tem alguma pontinha passando. No ângulo também de 45 graus, tá? Ó. Vou vendo ali se tem alguma besteirinha ali passando e vou tirando. É pontinha mesmo, gente. É pouca coisa. Quase não sai nada, tá bom? Isso é conferência. Agora, a gente vai pra parte da lateral pra formar aquele bico um pouco maior, tá? A gente também vai fazer a divisão na diagonal, tá certo? Prende o restante do cabelo e vem cortando ele na trás da orelha, tá? E sempre lembrando de ajeitar a cabeça da cliente, minha gente. Porque, realmente, cliente não tem noção, tá bom? Ele fica conversando com você e ali ele mexe a cabeça, sai da posição e ele não tem noção, tá? Então, você tem sempre que tá de olho na posição do cliente, tá? Olha, peguei lá mais uma mecha na diagonal, trago pra trás da orelha e vou seguindo em direção ao ombro, tá certo? Ó, tá vendo? E venho ali fazendo a conexão, tá? Sempre em direção ao ombro. Aí, você já vai vendo o caimento que tá dando esse corte, né? Fica esse leve alongado na parte da frente. Quem não gosta, né, desse alongado na parte da frente, aqui também no canal, eu vou deixar o link do vídeo no final desse vídeo. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do short bob sem bico, tá? Pra vocês verem, pra quem gosta do short bob, mas não gosta do bico, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. A mesma coisa eu vou fazendo do outro lado, tá? Realmente, desse lado aí não dá pra ver muito, mas é a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro, tá? A mesma coisa. Levando pra trás da orelha, divisões na diagonal e cortando ali também em direção ao ombro pra formar aquele bico, tá? E a mesma coisa que eu fiz de um lado, eu faço do outro. Cortando a última mecha, lembrando, dedo na diagonal, tá? Pra baixo. E cortando sempre em direção ao ombro, pra que forme esse bico, tá? Se você cortar com o dedo reto, não vai ficar um bico muito alongado, tá? E agora, eu venho penteando todo o cabelo. Vendo ali se tem alguma pontinha passando, o corte já está pronto. Agora, o acabamento, o refinamento final, a gente vai fazer depois da escova, tá? Então, eu só venho só fazendo uns retoquezinhos ali, vendo se tem umas pontinhas passando. Se tiver, eu já vou tirando, alinhando. E aí, eu já fiz a escova e já venho fazendo aí todo um acabamento, tá? Olha, fiz uma escova bem emborcadinha, né? E agora, eu venho fazendo todo o acabamento desse corte, tá? Aí, eu venho fazendo um pente corrido, não é obrigado, tá? Você fazer um pente corrido, se você não sabe. Você vai fazendo, ou assim, usando a tesoura que você usou pra cortar, tá certo? Entre o pente e o cabelo, você vai fazendo aqueles picotes profundos, pra dar mais leveza. Ou você usa a tesoura dentada, a tesoura devastadora, que foi a que eu peguei aí, ó. Porque facilita mais a nossa vida, tá? E sempre vai fazendo ali, cortando nas pontas, tá? Não aprofunda muito esse corte usando a devastadora. Vai fazendo ali nas pontas, tá? Ela vai fazer, ela vai dar essa leveza nas pontas do cabelo, tá certo? Vai dar esse encaixezinho aí no cabelo, tirando essa marcação, tirando todo esse peso, tá bom? E aí, você vai pegando o cabelo por seções, tá? E vai levando em direção aonde você cortou. E vai passando a devastadora só nas pontas do cabelo, tá? Pra ir tirando aquele peso. Vocês estão vendo já que o corte já tá ganhando mais aquela leveza. Já tá ficando com a base mais suave, sem aquela marcação. E aí, você vai usar ela quantas vezes forem necessário na mecha, tá? Até que fique com essa transição, graduação suave, tá? Essa graduação não pode tá pesada, tá? Não pode tá aquela marcação pesada, grosseira, tá certo? Você tem que deixar esse cabelo bem encaixadinho. Se você não fizer esse acabamento, esse refinamento, o cabelo fica montado e fica muito marcado, tá? Então, vai fazendo todo esse acabamento pra deixar esse cabelo todo bem encaixado, sem marcas, tá? E sempre penteando pra ver como é que tá ficando, se já tá bem encaixadinho. Aonde você vê peso, você vai usar a tesoura devastadora, tá? Viu o peso, vai lá e usa ela, tá certo? Pode usar na mão livre, pode direcionar a mecha, tá bom? Pegando, é, mecha por mecha aí fazendo. Ou pode também ser usado na mão livre, tá? Como eu estou fazendo aí. Pra quem não tem, pode vir usando a tesoura, como eu falei pra vocês anteriormente, tá? Segurando a mecha no pente ou no dedo. E fazendo o corte, né? O picote profundo, é, utilizando a tesoura que você cortou, tá? E sempre observando onde tem peso, né? Ela tem muito cabelo e realmente fica muito marcado. Então, aí, vocês veem que eu passo bastante, né? Retiro bastante, pra poder dar suavidade mesmo, tá? E quem tem a maquininha, como eu disse a vocês, vem fazendo ali o acabamento no pezinho do cabelo, tá? Pra ficar aquele corte, aquela nuca bem desenhada, bem bonita. Quem não tem, como eu não tenho, faz na tesoura mesmo, tá? Aí, vocês já estão vendo como cai bem alinhado esse corte, como fica bem bonito. Olha como tá lindo, lindo esse acabamento, como ficou lindo esse caimento. Vejam só, ficou bem alinhado, bem acabadinho, tá vendo? Olha, quando ela abaixa a cabeça, fica bem bonitinho, tá vendo? Coisa mais linda. Eu espero muito que vocês consigam reproduzir esse corte, que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir. Também não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo pra mim, tá? E aí, tá o resultado final desse corte maravilhoso. O que foi que vocês acharam desse corte? Me digam aí embaixo nos comentários. Olha só essa nuca. Olha só esse encaixe. Ela ama esse corte, porque ele fica com aquela inclinação no meio. E aquele alongamento nas laterais, tá? Fica aquele corte bem altinho. Vejam só que coisa mais linda. Gente, eu fico babando, eu fico babando. Eu sou suspeita pra falar, mas realmente é um corte muito, muito lindo. Olha a suavidade. Não ficou pesado. Não ficou marcado. Ficou aquela nuca suave, aquela nuca redondinha, bonitinha. O cabelo ficou bem encaixadinho. Ficou a coisa mais linda do mundo. Me digam aí embaixo o que foi que vocês acharam. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.